Está na Sónia Furtuzinhos. Vamos ler quem respondeu antes do Bloco aqui hoje às declarações do Sr. Primeiro-Ministro. A Caixa Geral de Depósitos não recebeu nenhumas orientações. Aquilo que foi a decisão que a Caixa terá defendido, decidiu-a pelo seu arbítrio. Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, depois de José Sócrates, Primeiro-Ministro, ter dito aquilo que aqui já foi citado, que esta posição já tinha sido comunicada pelo Ministro das Finanças, à administração da PT. O desmentido veio do próprio Ministro das Finanças, publicamente, e está citado na imprensa desde há várias semanas. E, portanto, Sónia Furtuzinhos, o Governo mentiu. E mentiu sobre a sua atuação neste processo, mentiu sobre a sua política e sobre a sua orientação. Porque ao recusar antecipar para 2010 aquilo que diz que é justo, correto, e de cujos méritos vêm aqui vangorear-se neste plenário, ao recusar antecipar para 2010 essa política, o Governo que está a fazer, e o Partido Socialista a apoiá-lo, é fazer o planeamento fiscal destas empresas. O Grupo Parlamentar do PS com o Governo são quem está a fazer o grande planeamento fiscal destas empresas. Porque aqui podíamos fazer legislação que o evitasse. Aqui podíamos fazer estes grandes grupos económicos pagar o imposto que devem e que vão pagar para o ano. Mas este ano são vocês, com o apoio da direita, que os querem isentar disso. E, portanto, ninguém votou em Ricardo Salgado, ninguém votou em Soares dos Santos, ninguém votou em Nuno Vasconcelos, ninguém votou em Queiroz Pereira, mas hoje aqui são eles que vão ter o voto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.